E aí putedo, como é que tá? WDF Bridge aqui, e finalmente, depois de tanto rolo da DICE, sim estou com o DLC Aftermatch, isso aí galera, e... Estou conversando aqui com vocês, provavelmente vai estar rolando um gameplay de fundo aí, não sei o que que é, mas não prometo nada espetacular, porque não sei se é só comigo, né, mas sempre que vem um DLC novo, eu fico muito perdido nos mapas e não consigo fazer bosta nenhuma, cara, jogo muito mal, né, e vocês sabem como que é. Mas então, como eu falei, a DICE demorou bastante pra liberar esse DLC pros jogadores do TPC, né, não bastante e bastante, né, mas no meio dia eu ainda não tinha o DLC do Aftermatch, né, sendo que era prometido dia 4, né, tatã, 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 tatã. Mas você sabe que agora todo mundo já tem, e como vocês sabem, eu tenho jogo em russo, então, né, tava jogando em russo umas horas aí, mas já consegui um patch em inglês, não sei se esse gameplay vai tá em inglês ou em russo pra vocês, mas vamos lá, o que que eu achei do Aftermatch, cara? Eu acho que esse é o primeiro DLC que vai dar certo, cara, por exemplo, ao meu ver, os outros DLCs não tão dando muita coisa, cara, por exemplo, Close Quarters, Back to Car, Back to Car, a gente até que se salva um pouco, cara, mas Close Quarters e Armored Kill, eu acho que não deu muito certo no DLC, vocês podem até ver que muita gente não joga, na verdade é pouca gente que joga, né, os servers tão sempre vazios, então, por que que eu acho que deu isso, cara? Porque eu acho que eles tentaram mudar muito o estilo do jogo do BF3, cara, por exemplo, Close Quarters é mapa muito pequeno, e Armored Kill é mapa muito grande, Back to Car, que a gente, eu não sei por que a galera não joga, tem os mapas legais, mas tem os mapas que são muito grandes também, e esses mapas normais que a gente tá acostumado a ser, a ver, né, e jogar, foi lançado nesse Aftermatch, por isso que eu acho que vai dar certo, todos os mapas são, vamos dizer assim, no mesmo visual, né, do que os mapas normais do BF3, com o mesmo tamanho, né, só que achei eles muito bonito mesmo, com bastante detalhes, assim, até que houve uma queda de frames quando eu tava gravando até, mas nada que não possa recuperar, né, mas eu achei isso, então, achei o DLC bem legal mesmo, o modo Scavenger, como vocês já devem ter ouvido de outros youtubers aí, eu achei bem inovador mesmo, só que, eu ainda prefiro, eu acho, jogar modos normais, assim, como um Conquest, um Rush, mas, é legal dar uma variada também, às vezes, né, por exemplo, esse Scavenger, pra quem não sabe, pelo que eu entendi, você sai pelo mapa, né, com uma pistolinha, com uma faca e uma granada, só isso que você tem, ah, isso, e a Squad Specialization também, né, você sai assim no mapa, e aí você tem que ir catando, catando mesmo, armas no chão, armas aleatórias, por exemplo, uma 12, é, uma sniper, uma coisa que eu não vi nessas armas aleatórias, são armas como M16A3, M4A16, eu acho que eles não colocaram até, porque, é, ficaria em desvantagem, né, porque são armas muito fortes mesmo, e como vocês não devem saber, quando você pega a arma, você tem um pente só, se eu não me engano, um pente ou dois, aí, isso que dá aquela dinamicidade pro jogo, né, você pega uma arma, só tem umas 20 balas, por exemplo, aí acaba essas balas, você tem que pegar outra arma no chão, e assim vai, cara, e dá uma dinamicidade do jogo bem grande, aí você tem que capturar as bandeiras, né, as bandeiras são o mesmo sistema do Conquest e Domination, no Close Quarters, que é uma bandeira bem rápida de pegar, se você tá em bastante gente, você pega muito rápido mesmo, em questão de 10 segundos, eu acho, 10 ou 15, não sei, e uma outra novidade que veio com esse DLC, foi o aclamado Crossbow, ou Xbow, como vocês preferirem me chamar, eu achei ele bem legal mesmo, mas muito legal assim, cara, eu só acho ele bem difícil de jogar, e que não vale muito a pena jogar, eu acho, a não ser que você tenha a flecha explosiva, que eu ainda não liberei, a flecha explosiva, como vocês devem ter visto no vídeo do Rafael BF, ela desabilita, por exemplo, um helicóptero com apenas uma flechada, cara, é, isso é muito vantajoso, cara, eu acho que não é tão difícil acertar assim, mas é bem legal mesmo, e tem a flecha normal, né, tem a flecha pra explotar os inimigos, e tem a flecha de longa distância, que é mais que dá dano, cara, você pode jogar de longe assim, se dá na cabeça, vai, vai, e vai e morreu, carinha, e também ela não tem tanto caimento como as outras, né, por exemplo, a flecha, a flecha explosiva, cara, ela tem muito caimento, mas muito mesmo, cara, é de você ficar impressionado, e eu tinha gravado um gameplay ao vivo pra vocês, só que como o meu microfone é uma bosta, sim, é uma bosta, o meu microfone, é, eu tive que gravar depois segurando o microfone na mão, cara, sim, mas isso, isso não vai se prolongar por muito tempo, porque eu já encomendei um microfone, um headset novo, é um, é uma simplesinha, é um LX, Microsoft Live Chat, LX3000, custou R$100,00, em torno disso, e vai chegar daqui uns dias, daí sim, eu vou poder fazer gameplay comentado ao vivo, sem ser chiado desse microfone, sem umas batidas desse microfone, sem uns cuspes desse microfone, as carinhas que me acompanham há mais tempo devem saber já do que eu tô falando, né, mas, é isso, cara, essas minhas, as minhas impressões estão sendo muito boas, por enquanto, em Aftermath, vamos ver se não acontece como os outros DLCs, né, que todo mundo no começo, ah, que legal, não sei o que, e depois pararam de jogar, né, eu espero que não aconteça isso com esse DLC, que eu acho que realmente esse DLC tem futuro, eu acho que eles estão melhorando cada vez mais, tomara que o Endgame também seja bom, e vamos ver, esperem mais gameplays de Aftermath, eu não tive tempo de pegar uma partida boa ainda, galera, esse é mais um motivo que eu não gravei nada pra vocês, especial, né, mas é isso, só queria passar minhas impressões, clica no gostei, no favorito, comenta o que você achou também, e é isso, galera, ah, e eu já fiz uma enquete lá no Facebook, nossa fanpage, se você não segue, né, segue lá, de ser o Lucky, poderíamos fazer co-op de Portal 2, isso mesmo, compramos o jogo recentemente, bem baratinho na Steam, e vamos fazer, sim, gameplay de Portal 2, co-op, galera, é isso aí, estamos tentando variar um pouquinho o canal, né, mas então era isso, galera, beijo na boca a todos vocês, até mais! Tchau!